Hello pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje vamos falar sobre os problemas causados ao solo pelos seres humanos. Para isso vamos contar com a ajuda do Espaço do Money Craft. As atividades realizadas pelas pessoas no dia a dia podem causar vários prejuízos ao ambiente se não forem feitas com cuidado e da maneira correta. Situações como essa também podem acontecer com o solo. Além da poluição e da contaminação vários outros problemas podem ser causados ao solo pela ação dos seres humanos. Vamos conhecer alguns deles? Vamos começar pela erosão do solo. Quando um lugar é desmatado, ou seja, as pessoas removem toda a vegetação daquele espaço, o solo pode sofrer a erosão. Isso significa que pequenos pedaços do solo serão arrastados pela ação da água e dos ventos, fazendo com que ele perca uma parte de seus nutrientes. E a parte mais triste disso tudo é que naquele local, naquele solo onde houve erosão, pode acontecer da vegetação não conseguir se desenvolver mais naquele espaço, fazendo com que grandes áreas do solo não possam mais ser usadas para replantar a vegetação ou para cultivar vegetais. Pessoal, outro problema muito sério causado pela erosão são os deslizamentos de terra. Esses deslizamentos são mais comuns em épocas de chuva e acontecem em lugares inclinados, como os morros, onde a vegetação foi desmatada. Nesses lugares, como não existem as raízes das plantas para segurar o solo e diminuir a força das águas durante os períodos chuvosos, parte do solo pode se desprender e deslizar para baixo. Por esse motivo, se os deslizamentos ocorrerem em lugares habitados onde as pessoas constroem suas casas, pode causar muitos riscos a essas pessoas, como o deslizamento de suas moradias. Para as plantas se desenvolverem, elas usam as raízes para retirar nutrientes e a água do solo. Mas cada vegetal precisa de tipos de nutrientes diferentes para conseguir sobreviver. Assim, se o mesmo tipo de plantação for cultivada por muito tempo em um mesmo solo, alguns dos nutrientes que podem ser encontrados nele deixam de existir. Essa situação é chamada de esgotamento do solo e faz com que novas plantações ou novas plantas não consigam ser cultivadas naquele lugar. Para evitar todos esses tipos de desgastes do solo que nós falamos anteriormente, são necessários alguns cuidados especiais. Na verdade, existem várias maneiras de cuidar do solo e ajudar a preservar o meio ambiente. Algumas dessas ações são bem simples e usadas há muito tempo pelas pessoas. Uma delas é o reflorestamento. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Reflorestamento. Quando grande parte de uma floresta é desmatada, ela corre o grande risco de desaparecer totalmente. Para evitar que isso aconteça, as pessoas podem plantar novas mudas de árvores e plantas comuns da região onde a floresta fica. Outro tipo de cuidado com o solo é a chamada rotação de culturas. Para evitar que o cultivo de plantações esgote o solo, como falamos anteriormente, os agricultores podem realizar a rotação de culturas. Com essa prática, o terreno é dividido em algumas partes. Em uma delas, não é plantado nenhum tipo de vegetal para que a terra fique descansando por algum tempo. Já em cada uma das outras partes, deve ser cultivado o tipo diferente de plantação. Agora vamos falar sobre a compactação do solo. Por causa das diferentes atividades realizadas pelo homem no solo, algumas partes desse solo podem ficar menos fofas. Isso significa que ele deixa de ter tanto ar entre os pedacinhos de rocha que fazem parte dele, o que o torna bastante duro e firme. Esse processo é chamado de compactação e costuma acontecer nos lugares onde o solo é utilizado para a construção de cidades. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado. Nos encontraremos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchauzinho! Até a próxima!